É nóis, é nóis Bate o tempo, e o tempo já chegou mais Só que tinha favela, o comando que me trouxe Mas hoje o dia do meu, olha que vem a ver amado Mas o bebê vem daí, a chuva sai voado É nóis o quê? É nóis maluco O nosso bom dia é benção Só que se o casqueiro, a filha você dá coisa Amigo, fique perto, o pagão tão implorando Só que tinha se parar pra ver se você Mas o corredor se abriu, o nosso bonde passar A negócio adoeleu, e eu fico pra ele rezar O nosso bonde é envasado, e com ele ninguém pode Joga a hora para o bar, e o DJ toca pra voar Eu sou o que tô legal, acende o sinalizador Com a vez de passar o alto, eu só quero botar terror O nosso lema é humildade, lá de mim tudo é iragem Me parei no meu carro, eu não vou perder viagem O comando assim, me afavora o baliqueiro A favela da silica, e o complexo do cadeiro Eu quero ver que pra domina, fazende não tem caô Eu queria cirir no baile, volta até eu Fazendo bolinha de bote, o DJ toca na nossa vida Se reagir aos 5x7 ninguém sabe ninguém vira O dozinho na atividade, ciririnha é rota do crime Eu falo igual na minha conta, digo, não me subtirem Eu sou mais um taco, sem tempo de correr É que a ordem duro no chão, só vista vai ensurecer O terceiro, a minha hora, acontece muito disso Ciririnha é favela, agora o neto é ciririnha E a batida da tabaco, eu convoco o subidão Já peça do seu banqueira, o arão vai ir atrás A limpeza anda pra vetor, eu não deixo pra ver pôr A embala e CRM, comandando o canal 2 Vai de quebra nesse optô, vai de quebra nesse optô Vai de quebra nesse optô, vai de quebra nesse optô E se colhecer sem pra, no canqueiro soltador Vai de quebra nesse optô, vai de quebra nesse optô Vai de quebra nesse optô, vai de quebra nesse optô Vai de quebra nesse optô, vai de quebra Vai de quebra nesse optô, vai de quebra nesse optô Mas a tela da C Jaw, e o conflato do casqueiro Vai de quebra é de quebra, a gente não tem pra onde O casqueiro assinou pra eles, no malu, e você feino Então agora eu mando salve pra todos os casqueiros Vai da rota, duprime, da C Jaw e o casqueiro Vai de quebra nesse optô, vai de quebrares A milhão e o Fabinho O delito e o tatá Com o doio e o nadá E com o doio e o dedo O calcio e o sede O cabecinho e o batá Cabeça aberta o recado Pode virar embaçado É tudo tudo o fim O do peito e o cabo O som é ter embaçado E se pagar, leva a bola O nome dele é o ala Que tudo dá o fulmaia A cima lá do seu banho Pra não dois vezes cair Tomara só ilegal É com o pé de UKE Finalizando a elite Somente para você Tomo com cabeça e pia Pute o gol de lá do T Pode o comando atingir E apavora o vale inteiro Na vela da siri E o complexo do casqueiro Do vestes mais domina Pra gente não tem caô O casqueiro e a siri O vale bota a terra Pode o casqueiro e a siri O vale bota a terra Minha siri O vale bota a terra